Música É, eu disse mesmo assim, vou levar um enxadeco Pelo menos com enxadeco é melhor eu arrancar os tocos Menino Eita que força, eu estou botando esse enxadeco É o enxadeco mais cego, minha galera Fica pra aqui Fica pra aqui Enquanto que isso ia dar 7 Mas tá bom, ele não se torando O resto, tá bom Minha galera, e pensa numa água Pra demorar a descongelar Água que descongelou até agora Só dá pra um passarinho beber Meu Deus Nem deu pra sentir o gosto da água Minha galera Olha o tanto que eu já trabalhei hoje Já arranquei tanto toco, minha galera Que vocês não tem noção não Minha galera, lá se vai o ganchinho pro beleléu Eita Agora minha galera, eu vou cuidar pra eu ir pra casa Nessa parte daqui eu já fui coivar ali Já fui ali, já fui ali Ali já fui uma também Agora só esperar esquentar Eu acho que talvez amanhã Eu venho pra eu colocar fogo nelas É isso aí minha galera Décimo dia terminado com sucesso Graças a Deus E é isso aí Cuida, pode vir o décimo primeiro Vem